Se inscreva no canal Vida Revista, ative o sininho e compartilhe. Obrigado! Eu estou aqui com a Mirna e vou pedir para que ela apresente os pratos que ela criou. Então, o cardápio da gente é muito de cozinha brasileira, né? Então a inspiração da gente são todos os bilisquetes de todos os botecos do Brasil, assim, do norte ao sul, do nordeste, do centro-oeste. Então você vai encontrar espetinho de peixe de rio com vinagrete de... Me ajuda aí, Paulo! De pequi, desculpa! Vai encontrar croqueta de mandioca com geleia de acerola, vai encontrar carne de onça, que é um picadinho de carne super temperado cru, que é super popular em mercado público no Paraná. Então, assim, a ideia é trazer um pouquinho dos ingredientes e dos botecos do Brasil para um cantinho só. Ah, obrigado! Tá bom! Eu estou aqui com o Vitor e vou pedir para que ele apresente a criação dos coquetéis que estão na casa aqui. Então, a gente tem uma carta com sete coquetéis ao todo, sete coquetéis autorais. A ideia dessa carta foi trazer um pouquinho de cada cantinho do Brasil. De Manaus a Porto Alegre, de cima a baixo, norte a leste a oeste, tudo que está a canto. E a ideia foi trazer ingredientes típicos dessas regiões para os coquetéis. Então a gente pegou determinadas regiões, por exemplo, a gente tem um coquetel na carta que chama Trem Ligeiro. E a gente trouxe a goiabada junto com o queijo curado, que é uma coisa super mineira. E a gente tentou fazer uma releitura disso, trazendo para a coquetelaria, para a mixologia. A gente tem dois coquetéis que são muito interessantes na carta, que são coquetéis que têm princípios de mixologia molecular, com alguns processos de clarificação. São princípios básicos, muito básicos, da mixologia molecular, mas que fazem parte dela. E que a gente trouxe para cá de uma maneira divertida, de uma maneira tentando trazer todo mundo para a nossa casa, como se a gente estivesse todo mundo bebendo na casa de um amigo. Espero que vocês gostem. Obrigado. Nós estamos aqui hoje na inauguração do Nossa Casinha, Bar e Restaurante. E quem vai nos apresentar a casa é um dos sócios proprietários, Berimba de Jesus. A Nossa Casinha é mais uma conquista desse coletivo chamado Nossa Casa, a Confraria das Ideias. Acho que é mais um espaço em São Paulo para confluência, para comer bem, para trocar ideia, para se respeitar, para se olhar e principalmente aqui na Vila Madalena, um espaço que eu acredito que seja um pouquinho diferente dos outros bares. A ideia é a gente ter uma comidinha rápida, saudável, saborosa, ter drinks que não estão aí, que estão meio que fora dos padrões. O Vitor, que é o rapaz que está cuidando dos drinks, ele acabou de chegar da Espanha, então veio com as ideias legais para o nosso cardápio. Então temos coisas com... temos drinks com machixe, com umburana, sabe? Temos drinks com pequi, então tem umas coisinhas maravilhosas, assim. E a ideia surge com Janaína, com Marina, que são minhas sócias. Surge de vários anos aqui, já são quase sete anos aqui na Vila Madalena, com a confraria das ideias, a nossa casa. E a ideia é aumentar as possibilidades de trabalho, aumentar o público, aumentar essa vontade mesmo de fazer coisas, de se realizar. Eu acho que a gente está se realizando, inaugurando mais esse pedacinho, conquistando mais esse territóriozinho na Vila Madalena, que é um território de super bares, super palcos, super... sabe? Tipo, essas coisas grandes, né? A gente é pequenininho e a ideia é, nesse pequenininho, a gente ser que nem coração de mãe, né? Tipo, caber sempre mais, estar sempre mais em conjunto com as pessoas, em comunhão com essa coisa toda que é São Paulo, né? Que é essa cidade... Master Brothers. Se inscreva no canal Vida Revista, ative o sininho e compartilhe. Obrigado!